E aí, ó, agora eu vou te contar tudo a verdade dessa garota aí. Ó, sabe o nosso prédio? Sim. Na verdade, o da Bia. Eu tava lá no prédio da Bia. Daí, a tia Tati, a minha tia, ela tava cuidando de mim por conta que a Bia e o João tinham saído. Daí, a Gabi ligou pra ela, ligou, dizendo, e ela tava no Viva Voz. Então, ela falou, quando que você vai me pagar o dinheiro? Mentira. Tipo, disse que a Gabi é namorada falsa do esquilo. E eu gosto muito do esquilo. E eu não quero que ele fique com uma pessoa falsa. Eu já sabia disso. Eu sabia mais ou menos. Porque eu peguei uma conversa, mas eu não sabia que isso já aconteça faz tempo. E agora? Então, vamos lá. Vamos tentar conversar com ele. Então, vamos tentar conversar com ele. Deixa eu pegar meu óculos, senão eu fico cega. Meu Deus, eu tô chocada. Oi, Skill. E aí, meninas? Tudo bem? Tudo bem, Skill? Tudo bem. O que é isso? E você? Achei, não é que tá aqui. É. Pois é. E agora? Oi, Skill. Vamos lá fora. Ah, bateu. Bora lá fora, vem. Vai esperar que você tenha um filminho com a Gabi. Ah. Você vai ver o filminho com a Gabi? É, vou te ver. Ah, tá. Deixa eu ligar o arco e preparar as coisas. Muito bem. Você não quer falar nada não, Laura? Olha pra ele. Ah, bem que eu queria falar, só que era melhor lá fora. Ah, não. Conta aqui pra mim. Não, que eu queria falar lá fora. Por que? Por que lá fora? É, vamos lá fora. Vem, damos. Ah, vai. Não preciso. Você não gosta de ser a Gabi ainda, né? Eu não gosto. Não gosto dela. Não gostou? É, eu acho que ninguém gosta muito, né? Ah, para de fazer a Gabi. Você gostou da Gabi? Chose. Eu estou aqui não. Oi, Gabi. Oi. Oi, Gabi. Aham, que bom. Tá aqui a Aninha. Boa, Aninha. Eu achei que você tá linda de calça assim. Obrigada. Você tá muito linda. Você tá muito estilosa, Ju. Obrigada. Tá mesmo? Tá bem mais menina. Gente, gente. Como assim? Tudo é verdade. Vamos aqui. É, vamos. Água. Toma um golinho de água aqui. Oi, James. Oi. Pegou um golinho de água aqui. Como assim? Tá, vem aqui pegar água. Sara, você também vem. Vem, vem. Vem, Sara. O que você tá falando? Gente, pera, espera, Sara. O que você tá falando? Boa, gente. Eu expliquei para deixar ela. Mas você vai falar na frente dela? De mim? Ah, um dia. A sua mãe. Não, é a... Não, um dia. Você desculpiu que eu paguei a Gabi. Desculpiu. Ah, não. Bia, olha o exemplo do sentador. Olha aqui. Eu achei ela na OLX, tá bom? Eu achei que era uma boa ideia. Até porque o João um dia, ele alugou uma mãe na OLX. Eu achei que eu poderia alugar uma namorada por escrito na OLX também. Então vamos contar para todo mundo. Não, não. Espera, espera. Você vai contar para ela na frente? Para ele na frente dela? Não, olha aqui. Não pode. Não pode. Entendê-lo. Tá, eu vou te dar a mão de um pulo, tá? Para a gente fazer isso. Não vou contar. O que você está fazendo aí, gente? Gente, posso falar com você? Não! Ok, então. O que é que ela quer dizer? Ela quer dizer que casal legal. Ela quer falar que eles são um casal incrível. É, Aninha. Que é isso que você ia falar? É minha filhinha, é minha filhinha. Não, não, não. Ela é minha filha com o João, né? É, sai daqui. Já não é nada. Sai daqui. Ah, menina. Tadinho. Não é? Sai daqui. Pode assistir filme com vocês? Pode. Assistir filme com eles? Bianinha vai assistir filme com vocês. Ah, não, não. Ela não vai assistir filme com vocês, não. Ela fez o filme que é para marcar o jogo. É, ela é criança. Ué, assiste filme de terror. Ué, eu estou assistindo Pânico. Ah, mas vamos... Eu já sei, eu já sei. A gente vai brincar de Peppa Pig. É isso. Procure a Peppa. Quem é a Peppa? A Tetê. Ha, 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 ha. Obrigada. Não, não é uma ideia se fala com o Esquilo. É o Esquilo. Não, é o Esquilo hoje que não pode falar que ele fez uma cirurgia na boca. É, o Esquilo, ele está... Olha aqui. Olha aqui. É Esquilo. Não, mas eu acho que você... Você vai para lá. Vamos conversar, vem cá. Não, você não precisa contar, entendeu? Porque a gente está armando todo um plano para contar para ele de uma forma bem melhor. Se você estiver e contar, ele não vai acreditar. Porque a gente tentou falar já para ele várias vezes que essa menina não presta. Oh, um dia eu falei que essa menina estava enganando ele. Ele acreditou em mim. Ele acreditou? Esquilo! Eu acho que não. Vem cá! Eu acho que ele não acreditou, porque ele está com ela até agora. Todo mundo senta no sofazinho. Olha, Cássio. Olha, Jair, irmão! Deixa eu conversar. É, o pessoal não está no segredo. Bibi, você não precisa sentar também. Pode sentar. Por que você está me preocupada, Bia? É assim, gente. Como que eu posso explicar? Sabe a Gabi ali? Aquela fofa, incrível. É, sim. Ela, um dia, um dia eu estava lá na casa da Bia. E a tia Tati estava cuidando de mim, lembra, Bia? Aham. Daí, você, a Bia e o João tinham saído. Então, daí, a Gabi ligou para a minha tia, dizendo, quanto que você vai me pagar no dinheiro no Viva Voz? O quê? Não! É porque ela queria comprar um apartamento. Eu não tenho nada a ver. É que ela compra na minha loja. É que ela me mostra a sua roupa. Mostra a sua roupa. Essa roupa é da minha loja. É por isso. É da Bia e o João Certo. É por isso. Ela é minha cliente. É por isso. Eu assisti tudo o que a Ana fala. O que ela não falou? Agora ela não pode mais comprar roupa, Aline. Mas, Tami, gente, pera, pera. É por conta que ela falou um negócio que não sei se eu posso falar. perto do Esquilo. Não, eu não falei nada. Eu? Beatriz. Posso falar? Não, eu não falei nada, não. Beatriz. Fala, então, vai. Não, eu não falei nada. A gente quer saber. Não, a Bia, eu adoro o Esquilo e a namorada dele. Não, pera, pera. A Bia. Eu acho que não. A Bia paga. Eu não tenho mais o que falar. A Bia paga o salário para ela divulgar as roupas dela na loja. Não, assim, a Bia paga a Gabi para ser sua namorada de aluguel. Pronto. É. Eu pago ela para fazer post para a loja. Não, que mentira. Para de mentir, Beatriz. Depois você fala que mentir é feio, né? Olha, eu vou te contar um negócio. Quando eu era pequeno, eu falava para a minha mãe que eu também queria ser super herói. Ela chegava para a criança sempre em mente. É, é verdade. Confia em mim. É isso aí, sabe o que que é? Eu tenho prova. É Stephanie. É Stephanie. Eu tenho prova, eu tenho prova. Eu tenho prova, eu tenho prova. Eu vou ser a culpada. Ah, eu sou a culpada. Então vamos ver daqui alguns dias se eu vou ser a culpada. Você tem prova? Tenho aqui. Eu tenho prova do seu filho também. Gravado. Gravado no meu celular. É em português essa prova? Tá. Então eu vou te dar uma de matemática para você fazer. Pode ser? É coisa da Stephanie. Gente, daqui uns dias. Ó, peraí. Daqui uns dias. Eu vou falar. Sabe o que está acontecendo? Não sei se vocês sabem, mas está aqui. Eu estou pensando em pedir ela em namoro. Não! Não! Boa sorte. Boa sorte. Aqui, ó. Não é essa menina aqui. Você está me envergonhando, Paulo. É, é, é. Não, olha aqui. Você não tem idade para falar essas coisas. E se meter em coisa de adulto, pelo amor de Deus. Essa mulher é perigosa. Vai que ela quer fazer alguma coisa. Ela é muito perigosa. Ela é perigosa, tá? Eu já dei mais de 10 mil reais para ela, tá bom? Sabe por quê? A Bia sabe que eu já fui para cima da Júlia. Ah, mas a Júlia é criança, né? Ela é criança. E eu já fui para cima de um adolescente. Ah, de um adolescente? Está ficando doida. Essa menina, ela é barraqueira. Eu não estou nem aí. Eu também sou barraqueira. Você não é barraqueira, minha filha. Você tem 50 centímetros de altura, minha filha. Olha o seu tamanho, Nigo. Olha o seu tamanho. Eu já quebrei o braço de uma criança. Ah! Ai, meu Deus. De quem? Gente, como assim? Nunca quebrou o braço de ninguém. Eu já quebrei o braço de uma criança? Meu Deus do céu. O quê? Você nunca quebrou o braço de uma criança. Ai, Ana, esse foi um acidente. Ai, eu já também... Foi um acidente. Gente, é o seguinte. Gente, vocês estão maltratando a minha namorada, a minha futura namorada. Sim, então. Daqui uns dias, ó, daqui uns dias, você vai saber a verdade daquela menininha ali, ó, que você acha que é santinha. Aninha, olha aqui. Isso é coisa de adulto, tá bom? A Stephanie fez uma lavagem cerebral na sua cabeça. A Stephanie fez uma lavagem cerebral na sua cabeça. A Stephanie fez uma lavagem cerebral na sua cabeça. Legenda Adriana Zanotto